E aí E aí E aí E aí Ela me ama Já acabaste Posso gravar Você vai aparecer Vai aparecer Eu não vou cortar Sai já, vai já embora Espera você fazer aqui pra lá Oi, people Tudo bom? Aqui é a Passos Incluso aqui, over here As três a Passos da Cô E aí Oi, gente Querida Oi, people Tudo bom? Eu mereço Eu vou fazer mais isso Vamos pro vídeo, vamos pro vídeo Então, pessoal A semana passada Eu recebi um presente Fantástico Na verdade, foram quatro presentes E que se vocês têm desculpa Para oferecer presentes Neste Natal Para os vossos familiares Para os vossos namorados Para os vossos amigos Para os vossos cachorros Não, pacão não dá Para a demonstração não dá Mas se vocês tiverem Senta filha, senta Tá bom? Se vocês tiverem com alguma dificuldade Para encontrar presente de Natal Para oferecer presente de Natal Preço versus qualidade Esquece Preços desses produtos Varia de 5 a 8 mil É extremamente acessível E a qualidade é fantástica São produtos criados na França Pensa, França Eu quando penso em França Eu penso logo em requinte Penso logo em finesse Eu penso logo em murcho Agora imagina uma coisa Que foi criada na França Por angolanos Desenvolvida Criada Projetada Idealizada Por angolanos A primeira empresa angolana Que criou Perfumes Não um Não dois Não três Mas quatro Perfumes Os preços são fantásticos E vocês encontram Nos maiores supermercados Que existem em Luanda É Angola na verdade E super fácil de adquirir Eu particularmente Fui muito curiosa Muito curiosa E já experimentei esse Eu tenho vindo a usar esse aqui Há uma semana Eu tenho estado a usar o Zola Femenino E eu ofereci o Uwami Que é pra mulher Tem ainda o Zola Que é pra homem aliás Tem ainda o Zola Masculino E depois tem o Kies A embalagem desses dois aqui Eu achei muito interessante Lembra muito padrões africanos Eu não tenho ideia formada ainda Não tenho ideia formada ainda Sobre este perfume aqui Que é o Uwami Ok? Ele tem cheirinho assim Cítrico É doce E lembra cheirinho assim cítrico Mas é bem leve É bem Bem agradável Tem uma pessoa que tá muito carente Hoje aqui Ela tá muito carente Filha Senta que ela vai gravar Senta Senta Esse aqui eu também não experimentei ainda A garrafa é parecida A embalagem é parecida E a garrafa também é parecida Com o Uwami Que é o Kiesse Mas ele é mais curvado né Lembra? Porque mulher tem que ter curva né Ok, eu vou experimentar com o mosquito também Ok? Esse tá mais para organza Me lembra cheirinho de organza Lembra flor O outro lembra fruta Esse lembra mais flor Tem mais cheirinho de flor É bem leve também É bem docinho Eu gostei bastante também Do cheirinho Cheira rico Cheira... Cheira rica Cheira rica Não quer dizer isso E depois tem o... O Zola para homem A embalagem é diferente das outras duas É assim mais quadradinha Mais... What is this? Rectangular Sei lá Eu gostei muito dessa embalagem Muito mesmo Vou até no braço Para... Hum... Deus do céu Sabia Sabia que ia gostar Eu tinha um... Sentimento que ia gostar muito dessa Então esse... Já tem presente de natal pro baby Gostei muito dessa Eu amei a embalagem Sei lá, eu gostei muito da embalagem Mas... Nenhuma embalagem Mexeu tanto comigo quanto essa E quando eu falo da embalagem Nem é do pacote assim Do... Como é que chama? Do papel Da coisa É da embalagem do perfume É da garrafa do... Perfume Eu gostei muito dessa embalagem Sei lá, ela... Ela é bem delicada Ela é bem... Sei lá, eu amei, amei, amei Já... Já não... Não tá tão cheio Acho que dá pra ver Que tem um espacinho já Porque eu sim Eu tenho estado a usar Esse eu posso usar diretamente Porque tem o mesmo estado A usar... A usar Eu amei esse cheiro Eu normalmente não gosto muito de perfumes doces Eu sou mais de perfumes cítricos Como o primeiro deste vídeo Que por acaso é masculino Mas este em particular é doce Mas é um doce que eu gosto É um doce que... Assim, quer oferecer um presente Pra tua namorada Pra tua mãe Pra tua amiga Ofereça Zola A sério Eu... Super indico Zola Foi um... Ela sempre foi um favorito feminino Assim, eu... Amei, amei, amei Amei Compra A sério Não vai estar bem É muito bom Muito, muito bom Eu... Ai, como pode mandar mais? Eu... Por... Pode mandar mais Ok Então essa foi a minha sugestão Para você Que não sabe o que comprar neste Natal No próximo dia dos namorados No próximo aniversário da pessoa que você gosta Ou pra você que quer se presentear Por e simplesmente Essa foi a minha sugestão Comprem os perfumes da Icon São uma delícia É nacional Tem qualidade E vale muito a pena Tá bom? Dicas da PASSO Bão, bonito e barato A PASSO vai Mas a PASSO volta Beijo